Olá, meu nome é Cadu, eu sou ilusionista profissional há 17 anos já e agora no Fast Fim eu vou apresentar um espetáculo chamado De Longe Também Existe Mágica. Vai ser um espetáculo totalmente interativo, onde as pessoas vão poder participar ativamente das mágicas, escolhendo elementos, objetos, trocando cartas de lugar, então vai também ter muita tecnologia, uma pegada bem divertida, bem solta, onde as pessoas vão poder realmente interagir comigo. Deu muito trabalho fazer esse espetáculo, mas o que eu garanto para vocês é que a interação vai ser do início ao fim, com várias emoções, hein? E eu queria também falar que foi um enorme prazer estar fazendo parte desse projeto e também a importância de projetos como o Fast Fim, sabe? Um festival desse num momento como esse de pandemia, onde as pessoas estão carentes de arte e a gente poder chegar até as pessoas levando a nossa arte para eles vai ser demais e também a importância, sabe, disso para nós, artistas, poder contribuir para toda a equipe de produção também trabalhando junto e criando esse espetáculo que não vai ser só o meu, mas vai ser vários espetáculos de várias formas de arte. Beleza, pessoal? Conto com vocês, com a presença de todos aí assistindo a nossa live. Obrigado! Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti